E aí galera, beleza? Aqui cês tá? Bom dia, rapaz. Agora o Matosinho tá lá. Bom galera, quem não me conhece, sou o Matosinho, faço vídeo aqui na Batuba, faço vídeo da minha vida. E hoje estamos indo levar a Kombosa pra dar uma geral lá no mecânico lá. Tirar um vazamento de óleo que ela tá, né? E arrumar aqui o câimbo que tá escapando na ré. E aí galera, vou levar lá no mecânico que eu marquei, foi ele ontem. Vamos levar agora cedo, a praia grande galera. Então vamos levar lá, vamos ver o que vai acontecer. Vamos levar lá a Kombi lá, tá escapando na ré, eu levei lá no... Como a gente chama, China? Levei lá no China, que mexe com o câmbio, com o Matosinho, um rapaz ali na estufa. E ele falou assim que não é no câmbio, que eu vou precisar desmontar o câmbio, graças a Deus. É aqui no trâmbulo do trâmbulador, alguma coisa assim na marcha aqui, porque é só regulagem aqui, que o câmbio dá muito pra lá. Então a marcha não tá engatando direito. E o vazamento de óleo, né galera? Pois eu comprei a Kombi, eu tô com esse vazamento de óleo aí, eu tirei vazamento de óleo lá no volante lá, com o Gabriel, o Gabriel tirou pra mim lá. Mas eu continuo vazando óleo em algum lugar, e a gente não sabe o que é, então já vou levar lá pro rapaz lá e vai desmontar. E se o dinheiro der também, tô com barulho aqui na... Aqui na... A suspensão da parte da frente aqui estralando, eu não sei o que que é. Se o dinheiro der a gente já manda aqui também, né? A gente vai viajar a rapó mesmo, pra você estar com ela em ordem, né? A parte funcional, pelo menos, tem que estar em ordem, né? Talvez não vai dar pra mexer muito aqui dentro, mas... Talvez a parte funcional em ordem, beleza? E ontem, a nossa bateria tava ruim, né galera? Ainda ficou sem bateria lá, lá na praia lá. Eu percebi que ela tá muito fraca, não tá aguentando. Tirei a bateria do carro, tacou, me botei em cima da mesa lá no quintal, botei o carregador de bateria, falei pra dar uma carga, né? Aí meus abençoados, meus cachorros, roubou a bateria no chão, rachou a bateria, vazou do carro, mas eu fiquei sem bateria na conta. Tô usando uma bateria reserva aqui, que eu tenho lá em casa. E eu tava pensando que eu ia ter que trocar a bateria, agora eu vou ter que trocar mesmo. Rapaz, os cachorros, vou botar aí galera, que fizeram a doação, dois cachorros bonzinhos, bonzinhos, hein galera? É, eles é bonzinhos sim, mas não tem espaço. É, eles é bonzinhos galera, que nem não tem espaço, quando eu compro o cachorro, nem morava numa chata, nesse espaço, pra o cachorro correr e tal, e a vida dá voltas, dá voltas, né? Viemos pra cá, nós também perdemos nosso espaço, e eles também perderam os negros. E vai diminuir mais ainda. Então, é, nós vamos diminuir nosso mais ainda, né? Nós vamos morar aqui dentro dessa Kombi, pra quem não sabe, né? Estamos fazendo essa Kombi aqui, pra gente morar aqui dentro, pelo menos alguns anos, quem sabe, né galera? Então, bora lá então, pro nosso dia. Deixar a Kombi lá, depois quando a Kombi estiver pronta, eu vejo o negócio da bateria, né? Fazer o que, tem que comprar uma bateria, tá vendo os preços, não tá fácil não, galera. Tá cara, hein galera, tá cara. Ei Brasil, só não, hein, tá fácil não, hein. Bora pra cima, vamos lá. I get so caught up in the middle Thinking of drowning in his blue eyes I'm losing sight cause I am falling I'm so deep down, deep down And it's that I lie That I die I can't hide What this is Oh, oh Yeah, I keep drowning in those blue eyes And you can tell me all of your lies I will put out all of the fire Deixamos lá A nossa Kombosa lá, ó Deixamos aqui no GG Deixamos aqui no GG, vamos ver Se ele vai conseguir Diz ele que motorar É... Quem falar que Sai todo vazamento é mentira Que sempre vai ter um vazamento inho Não sei se isso é verdade, galera Quem souber aí fala Então, ele vai Dar uma olhada lá Se tiver que descer o motor Se for no radiador de óleo lá Ele vai descer o motor Ele vai ver se alguma borrachinha é uma coisa Então, ele vai deixar aí, vai ver Tá com barulho também na... Tá de frente pro sol aí, né, galera Não sei se vocês estão me entendendo direito aí Ele falou assim que vai ver também O... Tá dando uns estralos na... Na direção ali, na... Na parte da frente Na suspensão Eu não sei o que que é Mas eu preciso ver o valor Que vai ficar primeiro o motor, né Falei pra ele Vê quanto vai ficar Desfazamento do motor aí Porque a coisa Você já faz isso aí também Que tá estralando bastante, né E... Pra deixar em ordem, né, galera Já deixei assim Um armatuzinho lá embaixo Lá no centro Aqui já tô perto aqui Da... Da rodovia ali Agora vamos catar um ônibus Catar um ônibus E voltar Pra casa Que eu vou trabalhar E vamos ver Depois eu vou deixar vocês informados aí Que aconteceu aí Se vai dar tudo certo Né Eu vou ter que comprar uma bateria Isso aí é fato, né, galera Isso aí é fato Porque meus dog Não tem jeito, né Essa é minha missão levada, né Cachorro aí Cachorros são muito ativos, né A mais essa raça gorda ainda E a gente Também tem muita culpa nisso Porque a gente não tem tempo Pra ficar brincando com cachorro De interesse Que é atenção, atenção, atenção A gente não tem esse tempo, né, galera E... Então é... Acabam ficando sozinhos os cachorros E o quintal é pequeno Acho que o fio ficou pendurado lá Porque tava carregando Ele já tem enroscado Nos fios Que eles ficam pulando E derrubou a bateria no chão Aí a bateria achou Vazou a água Aí não tem mais jeito, né Já tava ruim Agora parece que piorou Beleza, galera Tamo junto, então Até... Até a próxima Vamos catar um busão ali E... Bora, né, galera Bora pra casa Olha lá pra você, galera Esse negócio Fica andando no busão Não dá certo, não Olha aí Olha quem que eu encontrei Já cheguei em casa Já fui trabalhar Agora o cara ligou Falou que a Kombi tá pronta Lá vai Não tem um Uber que quer buscar nós Não sei o que tá acontecendo, né O Uber não aceita Toda vez que nós quer ir embora Pro centro de Uber Aqui da Soninha O Uber não vem Não tem um Não tem um Então vamos de boa Nem Uber em 99 Nem Uber em 99 Então vamos Ainda bem que o ponto É pertinho de casa Vamos de Uber de bus Mas rapaz A perna tá doendo, hein Aquele dia que não é Fica lá live Lá, galera Você tá doida Andou demais, né Tinha andado cedo Muito E andamos de novo Na parte da noite Na noite andou bastante, hein Andou mais a noite Fiquei cedo, não foi? Nós ficou meio entusiasmado Nós vai encontrando as galera A galera vai reconhecendo ele na rua Já trocando ideia Trocando ideia na ao vivo aí Pra todo mundo E vai andando, vai andando, vai andando Ah, esquece, né Aí agora com as pernas Tá doendo até hoje Faz dois dias aí já As pernas não sarou ainda Bora pegar o busão Pega o busão Pato aqui pelo menos Ainda bem que o busão não falha, né Porque o Uber fala pra você Tá difícil pegar o Uber aqui Ah, vem logo o 3, olha Chama, não é problema Tarifa 5, então Bora Esse verde mesmo Galera, galera, galera Olha pra você Quer um pouco de desânimo, galera Nossa Até nem gravei pra vocês Nem gravei porque a gente fica Meio chateadão, né Mas é assim mesmo A gente compra carro Quando a gente compra o carro A gente não sabe o que tá vindo, né, galera A gente não sabe o que tá vindo A gente sabe que a gente vai ter que mexer Alguma coisinha aqui Ou tá ali Mas eu não esperava nada disso Que tá acontecendo, galera Nada disso O negócio é o seguinte Eu deixei ali porque tava com vazamento de óleo Logo como eu falei pra vocês, né E o mecânico falou que era cebolinha de óleo Trocou cebolinha de óleo Tá até acendendo o painel Que nem acendi aqui no painel Pra mim não funcionava isso aí Agora tá acendendo aqui Aquela luz de óleo no painel E a notícia que ele me deu Foi que meu cabeçote tá soprando Preciso fazer o cabeçote Eu não sei que cabeçote soprando Ele falou que foi um barulhão diferente Barulho de helicóptero Se eu não percebi Falei Rapaz, desde que eu peguei esse carro É esse barulhinho que tá aqui, ué É esse barulho que tá aqui Então Não sei, né Eu já dirigi combi Há muito tempo Nunca tive combi Então Pra mim é barulhinho É assim mesmo Ele falou Não, tá soprando Então Então é assim galera Olha pra você ver A cacetada Se eu for fazer motor Fazer o cabeçote do motor E o câmbio Que tá escapando a ré também Eu vou ter que abrir o câmbio Pra ver o que tá acontecendo Então é câmbio e motor galera É câmbio e motor Aí é pra desanimar, não é? Aí é pra desanimar galera Eu não sei o que eu faço Eu faço uma coisa Eu encosto a conda Lá encostado lá Querer fazer A gente quer né galera Mas não tem grana galera Não tem Não tem a grana O dinheiro da rifa lá Que tá guardado Que eu tô comprando agora Gastei mais R$85 Tá lá Mas não vai dar pra fazer os dois né galera Não sei nem se dá pra fazer um Eu não sei Não tem nem ideia Quanto custa pra fazer um câmbio Que eu não sei Só tá escapando a ré Às vezes é só a ré que tem que mexer Ou já faz tudo A ré ou faz tudo Eu não sei Os valores né É foda É foda Vai fazer o que né galera É assim mesmo Tem gente que tá desanimada Acorda Acorda animada Cedo e tal E no fim do dia A gente fica meio triste Tô aqui no Negócio aqui pra poder Engraxar a câmbio Engraxar lá A suspensão O cara tá fazendo Tá cica A suspensão Então eu vou engraxar ali É mais um dinheirinho Que vai da Da rifa né Então todo o dinheiro da rifa Tá indo pra Combi Só que aí Desanima a gente né galera Desanima Esse dinheiro eu queria Comprar outra coisa Você lembra que eu falei Tem que eu arrumar os vidros Vai dar medo do vidro Não vai nem mexer nos vidros Não vai sobrar pra mexer no vidro Não vai sobrar pra mexer no vidro Nem comprar um colchão Então eu vou viajar da Catonde Ficar uns 20 dias Eu ia comprar um colchão Pra dormir dentro dela Pra arrumar certinho Eu tenho que dormir Escorrar pano Pra dormir sim É galera Não é fácil não Não é fácil não galera Só por Deus Agora deu uma baqueada Deu uma baqueada legal Mas tá bom A vida é assim mesmo E persistir galera Tem que ser persistente A gente sente o baque A gente fica desanimado Mas aí amanhã é outro dia Amanhã é outro dia A gente acordado Em levantado Em trabalhado Em correr atrás Nada vem de graça Nada vem de graça Mas que é Que é doido É galera Que é doido É E assim é uma coisa De cada vez Não duas Uma coisa de cada vez Você vai lá e faz Uma coisinha Dá um jeito Duas coisas Ou faço uma Ou faço outra Ou não faço nenhum Foda Difícil Mas tá bom Galera Tá bom A vida que segue Vamos seguir nosso dia Deixei a Adriana Lá embaixo A senhora Matosinho Deixei a senhora Matosinho Lá embaixo Que é a resmin Lá no centro Saí daqui Eu busco ela lá Esperando o cara Acabar de lavar o carro Ali Eu já ponho a Kombi Lá em cima E já vamos engraxar Essa Kombi E ir pra casa Né galera Que essa tenta fazer É Tá方 Tchau 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 Amém. Amém.